O que é isso? 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 Então, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então, você pode fazer isso. Você está com o controle? Bom dia, obrigado. A gente tem que fazer uma coisa bizarra, mas... ...mão é só guardar como o KG sabe. No meu serviço, o café, se desplazou. Por que a gente se desplazou para fazer um tipo de trabalho. Obrigado, você está aqui. Ok. Vamos lá. Tchau, tchau. não vou te fazer a cocina da cama se que eu não falo aqui de baixo que acontece é assim é que você vai dar uma olhada no que você vai dizer ela é uma olhada sobre isso a sua olhada agora vai começar não vamos lá não vamos lá eu não vou fazer isso mascy não vai ser bom se não tiver Não, não é? Estão muito poucas? Não é assim, eu vos peças aqui! Como vocês estão nos ricos? Ficou pra quê? Não, tu não nos achas aqui. Quem é esteja ou não nos achas? É como você está aqui? Não, não quer-me? Você está com calma? Não, não. Eu não tenho que ir para vocês. Você é uma pergunta. Por que eu estou com calma? Porque o senhor quer buscar as pessoas. Oh! O senhor? Muito bem. Agora, o senhor quer dizer que você está aqui em um dia que está aqui? Você está em um dia a um dia que você está aqui, e você tem que aprender a fazer isso aqui. Isso é bom. Você está dizendo que você está aqui? Não, não é isso. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Sim, sim. Então vamos lá. Eu vou te dar um alimento. Isso é como... Eu não vou te dar um alimento. Eu vou te dar um alimento. Se você tiver um alimento, eu vou te dar um alimento. Por que estávamos fazendo uma coisa que está acontecendo? Outra vez, eu ia ficar aquiignon com uma vez. A direitia, eu vou ir ao seu interior. Então, digamos que estava aqui, eu ia do que fosse um assim. É uma razão do que estava soltando? Eu queria dizer, eu vou me falar de hoje, Porque você tem uma boa vida! Wow! Muito bom! Olha o que é isso aí! O que é isso? Você não vai fazer o meu chão. Você vai mostrar o meu chão e a minha casa. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso mesmo. Obrigado por assistir. Eu queria explicar o que há um tipo de vítimas. Eu queria explicar o que há um tipo de vítimas. En fato, há uma vítima, mas há uma vítima, eu acho. Eu disse que o cara é o meu amigo, ele disse que não era um tipo de vítimas. Eu disse que ele era um tipo de vítimas. Ele disse que ele estava comente de vítimas. Ele disse queとかia uma vítima de vítima de vítimas longa Uma vítima delas. Eu acho que ele é muito doente ao vítima. É mais de vítima que ele viu. Deveria com isso. E a pessoa é uma vítima delas. Era uma vítima que vocês entendem com vítima. Isso é um vítหนesto. Foi você? Se você acuitou com vítima que a vítima isso sempre senta correto 2. Mais었던 com vítima que contéem com vítima consensurada qual sittende? Mas eu não vou falar com eles, eles não vão falar com eles. Não, eles vão falar com eles. Eu não sou a gente. É isso mesmo. Eu vou falar com eles. Mas eu tenho aqui um pedo que eu vou falar com eles. Mas como um dia de hoje, eu vou falar com eles. 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 Eles assim? E aí? Você não sabe que isso é mais mau? Então, não sei por quê? Porque você não sabe que isso é mais grave. Oh my god, não sei se negar a mim. A gente tem que me explicar. É como se você quer me ver, pessoalmente. Porque eu mesmo vivo isso. Não estou muito mais grave. Porque a gente tem que ter que ficar melhor. Uma mulher, uma mulher que ela faz com a ficha, e a mulher com a família, e o que ela tem luta na família? É uma relação à azerra. É que você pensa que... Você pensa que... Não é um sacriador de nós depois de jogar o mundo. Porque não é uma mulher. Você pensa que... Você pode ser marido. E depois que você está marcando. E tudo vai ser planificado. E a mulher com a mulher. E se metteu no espaço. Isso é isso que você fez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou te fazer isso ali na minha vida. Ao contrário, eu tenho que ter a minha vida. Eu preciso conhecer a Cristi. Ok, vamos lá. Vamos lá, vai lhe ir para a formação. Eu vou passar o trabalho. Espere um meu amor. Obrigado. Eu, eu sou um segão. Eu vou te dizer com uma coisa que você sabe. Eu vou... Eu não sei se eu abra na chile. Ok, graças. Ok. Como você vai lá? Sim. Tá. Obrigado. Obrigado. Você é um pouco para você? Obrigado. Obrigado. Você é um prazer em casa. Você é um prazer? É um prazer. Eu sou um prazer. Você é um prazer? Sim. Está bem. Você está bem. Estou bem. Você está bem. Ele é um prazer em casa. Você está bem.